Câmeras de segurança de uma padaria registraram o momento em que um idoso de 65 anos foi abandonado. E adivinha por quem? Pelo próprio filho. Esse caso aconteceu em uma padaria do Jardim Ingá, em Lusiane. Era por volta das 9 horas da manhã do último domingo, quando as imagens nas câmeras de segurança mostram justamente que chegaram até essa padaria um senhor idoso de 65 anos e um homem que o amparava, que na verdade é o filho dele. Eles chegam até o local, esse homem senta o pai em uma das cadeiras ali do refeitório, troca algumas palavras com ele, na sequência se levanta e vai embora. Um homem de chapéu, máscara, enfim, que aparentemente não queria ser identificado. Acontece que esse idoso continua ali sentado por uma, duas horas, duas horas e meia, e durante essa espera ele ficou ali paradinho. O pessoal da padaria achou estranha a situação, resolveu acionar a polícia militar, e quando os militares chegaram, de fato, eles constataram que tratava-se de um caso de abandono. Esse idoso tinha sido deixado na padaria pelo filho dele. Através de algumas palavras ditas pelo idoso, que estava bastante confuso e desorientado, e confrontando essas informações com a placa do veículo, que foi registrada também pelas câmeras de segurança, veículo do filho dele, A polícia chegou até esse homem e foi questionar o que tinha acontecido. Ele negou que tivesse feito isso, disse que o pai dele estava internado em um hospital de Lusiane, mas diante das imagens ele não pôde mais argumentar, acabou sendo preso pela polícia civil e está agora à disposição da justiça. Já esse idoso foi acolhido ali por militares do SAMU, na sequência foi levado para uma casa de acolhimento no entorno do Distrito Federal, onde pelo menos por hora deve ficar, enquanto corre esse processo. Lembrando que toda essa triste situação pode ser enquadrada como abandono de incapaz com alguns agravantes, segundo a lei. A gente está falando de uma pessoa idosa e também a gente está falando de uma relação entre pai e filho, no caso em que um filho, aparentemente, segundo as investigações, teria abandonado o próprio pai. A polícia agora investiga esse caso e a gente também continua acompanhando de perto. Que tristeza, né, gente? A gente acompanhar esse caso de um filho que abandona o próprio pai. Chega com o pai ali, já planejou tudo na cabeça, senta e vai embora. E esse pai, coitado, não sabe nem onde está, não sabe nem o que fazer. O que a gente pensa, né? A gente cuida com tanto carinho, quem é mãe, quem é pai. E aí no fim da vida dos pais, quando eles vão ficando velhinhos, qual que é a missão de um filho? É cuidar desse pai. É difícil, é difícil. Mas é filho. Ele foi seu pai, ele te deu a vida. Que isso, que absurdo a gente ver uma história. E que triste também a gente ver uma história dessa logo cedo. Ainda bem que ele foi preso, que ele continue preso e pague por esse crime. Porque foi crime, como disse na reportagem, né, abandono de incapaz e com agravantes por ele ser o filho desse homem.